Tô aqui no trem, indo pra França Internacional, Rádio França Internacional, vamos fazer uma entrevista agora, não sei se isso vai ser em português, em francês, se for em francês, porque eu trouxe errado, se eu aprender o francês tosco, vai ser difícil, mas enfim. Ah, ali a torre, vai ser maneiro, vai ser maneiro, tô nervoso, tô nervoso, a gente se vê lá.